Eu confio em você! Eu amo você! Me deixe em paz, humano! Ah, se fosse assim tão simples! Gatos não podem usar palavras para dizer nada disso. É por isso que eles encontraram outra maneira de se expressar. É a linguagem corporal deles, e você pode aprender a lê-la facilmente. Aqui está como... Esfinge O seu gato parece um guarda orgulhoso das pirâmides egípcias quando está dormindo? Parabéns! Você conseguiu agradar seu chefe peludo. Ele parece feliz com o ambiente. Não há necessidade de entrar em ação para se proteger. Apenas puro relaxamento. Pão Também chamado de gato cubo, gato batata. É uma variação da posição de dormir de esfinge. Pode ser um pão curvado com a cabeça virada para o chão, ou um meio pão com os cotovelos desprotegidos. Seu gato também pode se enrolar em um barco pão com um cotovelo aberto na frente. Essa posição preguiçosa ajuda os gatos a economizar energia. Em guarda Você pode chamá-lo de senhor soneca, mas seu gato ainda é um predador no coração. Ele não consegue deixar de lado seu instinto avassalador. Seu instinto urge que o animal fique sempre alerta e pronto para passar de uma posição confortável de dormir para uma pose de guerreiro. Essa é a razão pela qual você pode ver seu amigo fofo dormindo com o olho aberto e o outro completamente fechado. Modo incógnito É uma das posições de dormir mais populares dos gatos, mas isso não significa que seu animal de estimação esteja 100% confortável e relaxado. Quando sua pequena bola de pelos se enrola assim, ela tenta se proteger e ocultar sua parte mais vulnerável, a barriga. A cauda também é seguramente passada ao redor do corpo. Isso significa que, embora o gato esteja tentando dormir, ele ainda pode sentir algum perigo ao redor. Ou pode estar com frio e se enrolar, ajuda a preservar o calor do corpo. Superstar Seu gato está usando a maior parte da sua cama se espalhando como um polvo fofo? Você precisa se acostumar com a ideia de que não é mais a sua cama. Você cometeu um grande erro quando convidou seu animal de estimação para dormir com você quando era apenas um filhotinho. O gato também pode estar tentando encontrar a posição mais confortável, assim como os humanos, ou ele quer se livrar do calor excessivo quando está muito quente. Eu sou o chefe É outra maneira de mostrar quem manda no lugar. Você puniu seu gatinho no início do dia? Talvez o privou de um prêmio ou não o permitiu arranhar o sofá novo que você acabou de comprar? O travesseiro é onde você costumava colocar a cabeça, então adivinha de quem é a cabeça agora? É isso mesmo! Não é a sua! Você não pode passar Se o seu gato se transforma em uma barreira fofa entre você e seu parceiro todas as noites, ele claramente tem uma mensagem para ele ou ela. Este humano é meu, não seu! Afinal, vocês dois provavelmente brincaram com o rato de brinquedo muito antes do outro humano se mudar. Esta posição é uma maneira de obter uma atenção extra de você. O bisbilhoteiro Se o seu felino estiver observando você a noite toda, pode ser um pouco perturbador. Por outro lado, é um sinal de que seu animal de estimação o vê como membro da família. É por isso que ele está tentando criar um vínculo ainda mais forte entre vocês dois. Seu pet está monitorando seus movimentos para ver se você está bem e protegê-lo de perigos inesperados. As coisas que você faz durante o sono também são super divertidas do ponto de vista do seu gato. Você acabou de roncar? Eba! Você está mexendo com os dedos debaixo das cobertas? Isso é tão emocionante quanto um rato! Um teste rápido! Qual é a parte do corpo mais preciosa para um gato? A cabeça dele? Patas? Ou talvez... A barriga? Bingo! A próxima posição de dormir prova isso! Essa é a representação do maior nível confiança. É extremamente significativo um gato se sentir pronto para se abrir assim. Quando rola de costas, ele tira as próprias chances de uma fuga rápida, caso algo dê errado. É como deixar alguém saber a senha do seu telefone e deixá-lo na mesa. Por sinal, gatos de apartamento costumam chegar ao ponto de ficar de barriga para cima em sua relação gato-humano. Mas animais que passam muito tempo ao ar livre normalmente não confiam tanto assim no seu ambiente. No lado incrível da vida! Dormir de lado é uma das posições mais confortáveis para um gato. É também outra maneira de dizer Eu confio em você! Seu gatinho se sente seguro e em paz. Não há necessidade de proteger seus órgãos vitais. Essa posição também demonstra uma forte conexão emocional que um gato tem com seus donos. Você já se deparou com a posição de dormir favorita do seu gato? Se assim for, diga-me nos comentários abaixo qual é. Caso contrário, você está prestes a descobrir. Todo enrolado Esta posição faz com que seu gatinho se sinta seguro e é muito comum entre os gatos de apartamento. Ela só é vantagens para eles. Confortável, acolhedora e relaxante. Mas lembre-se de que às vezes os gatos adotam essa posição quando estão com dor por causa de alguns problemas de saúde. Se sua bola de pelos de repente se enrolar enquanto normalmente não o faz, preste atenção ao seu comportamento. Se houver outros sintomas perturbadores, leve-o ao veterinário. Gato Pilates Quando o seu gato estiver escolhendo essa posição para recarregar as baterias, ele deve estar preparado para ir parar nas suas mídias sociais. Isso é tão engraçado! Parece um pouco desconfortável, mas quando um gatinho está torcendo seu corpo em ângulos estranhos ou se transformando em um pretzel fofo, ele está apenas procurando a posição de dormir mais confortável. Não se preocupe, seu animal de estimação não vai quebrar nem forçar nada. Sua coluna é super flexível. Sem fotos, por favor! Assim como os humanos, os gatos têm momentos em que querem ter um tempo sozinhos e se esconder do resto do mundo. Já viu seu gatinho se aconchegando nas suas roupas ou em outro lugar e ficando nervoso quando você o toca? Não perca seu tempo tentando animá-lo. É melhor dar ao seu animal de estimação um pouco de paz e sossego. Ele irá se sentir feliz e brincalhão novamente em pouco tempo. Ei, isso não foi um pulo do gato? Então, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar no vídeo da esquerda ou no da direita e permanecer no lado incrível da vida. Basta clicar no vídeo da esquerda. Basta clicar no vídeo da esquerda ou no da direita. Basta clicar no vídeo da esquerda. A CIDADE NO BRASIL